Salve, salve! Mais um vídeo da FUTLIGA! Tamo aqui hoje, não tão esperado o que, Felipe? Desafio, né? Desafio! E olha quem a gente trouxe! Lobão! Então hoje a gente tem aqui o Cabeção, do Glaucio. Aí os caras vêm e ficam falando sobre o Cabeção, mano! Trouxe concorrência! Aí a gente trouxe uma concorrência aqui, ó! Cabeção! Tamo aqui com o Bola Sanca, que é o time da Bola de Neve lá de São Caetano. Vamos pro desafio, mais um desafio da FUTLIGA! É nóis! Primeiro desafio de hoje, o desafio do travessão. O que é tênis, pô? Porque o meu sábio nome é tênis. E você joga de tênis. Olha só, véi! Aí sim, hein, mano? Eu sou o Cleber, o tênis do Bola Sanca. Nossa, véi! Oi, eu sou a Loba, time FUTLIGA. Voltei pra colocar ordem nessa parada. Oi, galera, meu nome é Alex, sou o ala esquerda do Bola Sanca aí. É, ô, desafio da cabeça agora, hein, Glaucio? Eu sei quem vai ganhar esse desafio da cabeça. Desafio da cabeça. Esse desafio da cabeça tá difícil, hein, mano? Glaucio, o time FUTLIGA. Quem me chamar de cabeção de novo tá fudido. Eu tô na torcida aqui, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Não adianta, véi, porque hoje a gente tem a Lubão. Ah, tem que olhar. Você tem que olhar. Ronaldinho, vai dizer aí. Ronaldinho, olha pra um lado, toca... NOOOOOO! Que jantar, véi. Que jantar é bom. Ih, mano. Ah! Aaaaaaah! Oh, não, 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 não. Boa bola! Boa bola! Porra porra bumbum corona Est ESS BRIAN FONSUN A GENER振 Temos a primeira vitória agora Com a merda pra dentro Ela levanta a cabeça Olha isso Todos os dois tocam com um bolão, vamos aí, mais um desafio, é nóis, pô. Ok, pô. Aí, véi, ganhei, pô. E aí, quem vai primeiro, quem vai primeiro? Qual que é a nossa estratégia? Os caras, os caras, os caras, os caras. Sou Murilo, ponta de banco do Bola Sanca. Aqui é o Felipe do time da Fute Liga. Sou Paulinho do Bola Sanca. Eu sou o Fábio do time da Fute Liga. O famoso peito de pombo. Faleceu. Tá vendo o desafio aqui, ó, a pessoa fica no celular, véi. É, não. Tava postando minha self do dia. Tava nem torcendo pra gente, véi. Postando a self do dia. Como um gato. Como um gato. O Bola Sanca tá bom de domina, hein, véi. Tá bom de domina, hein. O Fábio é muito bom, mano. O Fábio é muito bom, mano. Falei, aí tem goleiro, aí tem goleiro. O Fábio é muito bom, hein, véi. O Fábio é muito bom. O Fábio já passou. O Fábio é muito bom, mano. O Fábio é muito bom e bom. O Fábio é muito bom. O Fábio é muito bom. Nunca critiquei o Pei, né Pei? É, eu criticou, a Lobão é o único que me protegeu Ó, o desafio agora é o desafio dual A gente escreveu um nome nosso aqui, não sei se dá pra ver? Dá, Klaus e Paulinho Cada um tem o nome de um de cada time Aí eu vou chutar e a caixa que eu acertar, os caras vão ter que tomar bolada e ao contrário A produção é tipo da Globo, hein mano? Quem ensinou pra vocês? A vida, a vida, a vida pobre Você vai com a Glácio? Fala aqui pra mim, dá um zoom na sua cara Eu vou garantir pra nós Ih, garantir? Que viadão Foi uma boa, foi uma boa Quer fazer outra rodada? Vamos fazer mais uma rodada? Vamos Então vai, então vai Então a gente não ganhou ainda, é isso? É, vamos fazer outra Nossa, ô Glácio Ó meu irmão fazendo cagada Eu acho que a Lobão tá com algum problema pessoal Tá extracampo Problema extracampo Balada Balada Muita cachaça Alô, balada Boa, boa Que vergonha passar isso daí lá Boa, 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 boa Caramba de Deus Nem preparou, mano Nem preparou Aí fica, fica O cara vem, olha a bola e chuta Errou 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 Deu forte, mano Pra quê? Pra quê? Você deu forte, cara Explica Vamos ver qual que é a caixa lá Felipe Filha da puta Não, não Esse aí a gente só que acertou Paulinho Paulinho Ele cheia que ele tá ligado Ele é muito difícil E aí, vocês tem em rede social, como é que é? Nosso Instagram é o BolaSanca, underline FC Segue a gente lá Temos também o Facebook também, BolaSanca Dá uma curtida, segue a gente lá Tem o site também, boladeneve.com.br, rapaziada É isso aí, tá tudo na descrição aqui Vai aparecer aqui Se você curtir esse vídeo, dá o like Se inscreve no canal, tamo junto É nóis É nóis É nóis